Cheguei aqui com a Dona Socorro, a Dona Socorro disse que a Raya ia fazer um café logo, é o beiju, né? Beiju, café ou rapim? Você vai fazer o beiju e a Dona Socorro tá aqui fazendo um fogo, acendendo fogo, né? É, tem um fogo na lente, tem um fogo no cavão E a vida é assim, essa é a lida diária da nossa personagem Nossa guerreira, né Chico? Nas nossas guerreiras aqui no interior Eita, olha Só essa fumaça aqui já é uma... Pra mim é tudo Só de refumaça já tá bom, né? Só de refumaça aqui já é uma coisa já Pois é, rapaz, olha aí, como é que é Isso, nossos amigos que nos assistem, com certeza já fizeram isso, já? Você sabia? Com certeza Com certeza Isso aqui é... É a realidade, né? A Dona Socorro todo dia faz isso, né, Dona Socorro? Todo dia Todo dia Terminei e barrei meus terreiros, agora vou cuidar na... E a panela já tá cheando, já do outro lado Ali já é o feijão, né? É, o feijão Cheguei aqui a Dona Socorro de Fico, vamos fazer um beiju pra nós comer Então vamos fazer um beiju Tomar com café, que eu acho muito bom, aquela tapioca com cafezinho preto Porque sempre que a gente bota leite, não, eu não sou nada contra Mas eu gosto dele bem simplesinho, entendeu? É Tem uma cumada da Dona Socorro que chegou ali, tá correçando com o seu franco Desde que hora, Dona Socorro? Desde que hora que a gente tá conversando lá, Dona Socorro? Desde oito e meia Desde oito e meia Quase dez horas Já são quase dez horas É do Pará, ela É uma amiga do Pará Que nós temos muitas amigas que nos assistem que é do Pará Muito obrigado Aquele abraço Se sinta abraçada aqui por nossa... Das nossas amigas personagens da nossa região Pronto, o fogo tá... Aceso, né? Tá aceso Só fumaça Só fumaça, né, Dona Socorro? Uhum Mas é isso aí E acompanha o vídeo que já já tem... Beijo Beijo, né, Dona Socorro? Eita E a panela tá cheando aqui, viu? Tá cheando aqui E tá cheirando, viu? Parece que carne, mas não é carne não, né? É não, é que eu boto verdura Pra você botar o feijão no fogo Bota anafamelo, né? Aí eu passo primeiro ele bem passado Eu gosto um pouco desse tempero aqui Que eu gosto muito Que aqui é só mais é verdura Cheiro verde, pimenta de serra É você mesmo que faz, né? Cibola de cabeça, é É É o tempero da Dona Socorro Que faz mesmo o tempero pra ela É alho Aí eu boto um pouco, aí eu passo Aí coloca o feijão É, eu coloco o feijão Depois você tá cheirando carne Porque eu te juro que não é carne Mas não é carne Eita Eita Já já nós vamos fazer o beijinho Já já Seu Franco está aqui Seu Franco, você tá atiçando fogo, né? É atiçando fogo, né, seu Franco? É atiçando fogo aqui pra Pra cozinhar o feijão E a Dona Socorro aqui fazendo Vai fazer o beijua Eu acho incrível Que planta aquele pauzinho de manaíba Lá dentro do chão E dá um E dá aquela batata E dá batata, sai a farinha E a goma E eu acho incrível isso aí Com a natureza, viu? Sim, verdade Com a natureza Essa goma aqui, gente É a goma que eu fui trabalhar na farinhada Tem umas amigas minhas aí Que sabem, né? Que eu conversei com elas E não sabem que eu trabalho Estava aí na farinhada Eu dei essa goma Nós sabemos Nós todos sabemos Que a gente vinha aqui na sua casa E você tava pra farinhada Pois é As nossas amigas tudo sabem disso, né? É Cadê a Dona Socorro? Tá em casa? Não, tá não Tá pra farinhada É a Dona Socorro colocando Aí o azeite de coco, né? É Tá um pouquinho no azeite Mas dá com certeza É É aquele de azeite que tava só esperando Só a conta Só a conta Vou botar um pouquinho de sal O sal Aí a gente tinha na sua casa aqui A Dona Socorro era pra farinhada E o seu frango pra buscar naubau É A gente chegar aqui tava só o lugar Só as meninas Só as meninas em casa É É a famosa tapioca, viu? Hum A famosa tapioca Eu sei fazer esses aqui Mas daqueles lá que Reimpreparados Eu não consigo fazer Você não consegue fazer, né? Eu ganhei Aí o tempo sai de chuva, hein? Tá de chuva, né? A minha irmã me deu, né? A minha irmã mandou pra mim um pacote Ela disse, manhã, eu vou mandar um pacote pra você Aí ela mandou Mas eu não acertei nada Agora a minha menina acertei Eu não acertei nada O pai negou aqui Eu perguntei pra ele Não parou não rir ele, né? Você tá roubando a oferta Eita, meu Deus Que calor Chuva mais tarde, dona Calor? Na hora dessa? Tá arreentando frio Você foi que tá lá dentro do fogo Você foi que tá lá dentro do fogo Que tá dizendo que tá arreentando frio Tá arreentando frio Mas aí você falou Ai, seu franco Vocês estão rindo aí, gente? Como é que meu marido aí? Marido aí Não tá louco, não tá não, gente? Tá, tá pouco calor mesmo E aí é só amassar mesmo Até ficar soltinho Bota logo a bicha aí no fogo pra esquentar, ó Não, tem problema Então, pronto aqui Um pouco É uma loja de coco cheira, viu? É um pouquinho, viu? E cheira Rapaz, mas que cheiro que dá Um beijudo Vai na cara do ué Mais de 30 anos Isso aqui é a herança da minha mãe Aqui, essa história dessa Eu não gosto nem de comentar A minha mãe Quando ela falou Isso ficou só meu pai lá, né? Mas meus irmãos Meu irmão não é muito boa, né? Assim, ele é meio Aí eu peguei Eu vi lá, assim Jogada assim Enfiada assim na palha, né? Aí eu sempre Eu lembrei, né? Quando eu chegava lá Ela fazia as coisas, né? Pra nós Ficava peixe, as coisas, né? Aí eu digo assim Vou levar essa ferrideira Bicicinho Aí eu trouxe ela O cabo dela quebrou Era de madeira, né? Era de madeira Aí o cabo dela quebrou Eu disse Mas eu não vou deixar De jeito nenhum Aí eu peguei e trouxe Pra aqui, ó Armaria Isso aqui é armarinha É uma relíquia, né? É sim É uma mãozinha Aí fala Como você falou Mais de 30 anos Mais de 30 anos E tá perfeita, né? Tá perfeita Perfeita É aquele alumínio Que Nenas fala Que grosso ele O alumínio batido É Que ele é É que nem vocês estão vendo aí É Tem outra aí Não tem outra Tem mais Aquela outra lá Nem gosta daí, não Daí aquela outra lá Diferente, ó Pode se acreditar Ela foi pra aquela serreira ali Aí caiu a cor Eu fui de novo Eu tô aqui Com o peixe Não, ela tá lá Pé daquela palmeira Rindo o pé do arama, ó Aí ela droga pra cá Aí já falou O lagarde, tá de conta, ó Por isso que a erra Ela não sabe A dona Socorro Tá falando Que ela tem uma mania Que ela está desconfiada Que pode ser uma doença Mas não é doença Isso aí É uma limpeza Tem uma mania Que ela diz assim Maninha, eu acho que você tá com doença Até nem você se tratar Porque Eu sei barra demais Já o dia todo Se caiu um fício no chão Você tá barrendo Mas eu acho que não sei o que é não Não sei se é mania O que é Não, mas é... Eu não tô com sujeira no meu pé Não, mas é... É, você tá fecha Senão não é mania Não é doença Não é nada É o jeito de ser, né? É o seu jeito de ser Você não gosta de ser Você não gosta de estar com sujeira Nos pés Pisando É Isso é muito... Isso é muito é bom Eu acho muito é bonito Viu? Eu não sei nada As pessoas chegarem na casa Na casa da dona Socorro Como vocês estão vendo aqui Tudo limpinho Viu? Você chega aqui É desse jeito aqui Viu? Dá uma volta pra cá Na cozinha dela Como é que não é? Meu fogão tem 5 anos já Olha os alumínios Da dona Socorro Tudo sujo Que poeira Parece que dá pra se espelhar Ela tá dizendo que tá sujo ainda Viu? Viu? Dá pra se espelhar Ela tá dizendo que tá sujo Esse meu fogão tem 5 anos 5 anos de uso Tem esse fogão Viu? Que parece que saiu da caixa ontem Aqui está Viu? 5 anos de uso, né? 5 anos Que parece que saiu da caixa ontem 5 anos Isso não é doença Não é nada Isso é limpeza Limpeza É limpeza Não é doença Tem uma mulher Eu assisti uma norrela Que tem um homem Uma norrela que teve aí Passou já Que ele ficava com aquela mania A hora de colocar a goma Na frigideira, né? É, sim Pra fazer a tapioca Já já tem aquela parte De nós se deliciar Da tapioca com cafezinho Na cidade eu jogo ela pra rima Eita dona Socorro Não é doença não Não se preocupe É o jeito de ser É o jeito de ver tudo limpo A armaria Isso é muito bom Vê? 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 É gominha nova, né? Chega, cheira, né? É muito cheirosa A goma Ainda mais que esse azeio de coco Não é normal não, viu? A tapioca Feita com azeio de coco Assim Não é normal Esse cheiro que dá Ah, Maria Eu fiz um dia um aqui Só porque eu não Deu de eu fazer Meus amigos rir aí Mas vai dar certo Eu fiz um de coco O coco mesmo Babassu, né? Uhum Os rins tava só pergando aí Mãe passa Mãe faz Eu fiz Ficou bem bonzinho Mesmo nela aqui eu fiz Ficou bem perfeitinho Eu peguei o leite De um potei Ficou bem E ele ganha Café Três horas Bom demais, né? Quase não Tá quase no ponto, né? Tá quase no ponto Depois de dar uma virada Esperar pouco tempo Já tá no ponto de De Colocar pra esfriar, né? Beijinho, já Tapioca Bom demais E aqui já está Um beijo pronto, né? Aham E já já apronta Mais outro Pois é assim, meus amigos Como eu já falei Que a melhor parte do vídeo É essa de Se deliciar, né? Do café E um beijo Faça tapioquinha Que é da goma Que é a dona Dona Tocô Foi pra farinhada, né? A dona Tocô Vou botar farinhada E A dona Tocô Viu que um gato Tá miando aqui O porno é Mas não é fome, não é Porque ele gosta de miar mesmo Ele gosta de miar Porque ele é enjeitado Ele é enjeitado Mas é isso aí A gente vai tomar o café A gente vai tomar o café e oferecer Para todas as nossas amigas e amigas Que nos assistem Que a gente gostaria de um dia estar realmente Com certeza Do lado dessas pessoas É sim Eu espero que vai dar tudo certo A dona Tocô Conta as amigas Dê um bom dia para as suas amigas Que nos assistem Bom dia E as minhas amigas Nossas amigas Todas Dona Sônia Dona Ana Maria Dona Ana Maria Dona Ana Santos Todas, né? Que Nós todos amigos Vou tomar um cafezinho com tapioca Tomar um cafezinho com nós E Nós estamos chegando aí A 50 mil amigos E amigas Muito obrigado Pela Pela sua confiança Obrigado por você Nos assistir Obrigado por você Compartilhar nossos vídeos Que as pessoas dizem Chico Eu estou orando muito Que o teu canal cresça A gente está fazendo aqui Tudo possível Que venha dar tudo certo Verdade E a gente agradece muito De coração a você Viu? Que nos assiste E compartilha nossos vídeos Nossos vídeos E acredita na gente, né? Por quanto que você acredita na gente É que tudo isso está acontecendo Aqui na nossa região A dona Tocô Está aqui Com a sua casa Quarto ponto de piso Em nome de Jesus Redato de você Em nome de Jesus Já está tudo certo, né? Já está coberta Só no ponto de piso E aí Piso, porta, né? Já tem vídeo no ar aí Só da andamento A casa dela E breve, hein? Que vai estar mostrando o vídeo Da casinha dela Com piso Com certeza E muito obrigado E vamos embora Tomar café, né? Dona Socorro Eu não gosto de cortar Vou rasgar mesmo Você gosta de rasgar É Olha, tapioca Eita, mas está cheirosa Que é feito no azeite de coco, viu? Temperado com azeite de coco Aqui só vai mesmo o sal E o azeite de coco, viu? É Pois é, é isso aí A dona Socorro Já colocou meu café aqui Obrigado A todos vocês Minhas amigas E meus amigos Se inscreva no canal Você que não é inscrito Compartilha os nossos vídeos Eu vou agora tomar meu café Ajeite para nossos amigos E amigas A todos vocês Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Café está quente aqui E até o próximo vídeo